Moradores de rua e pessoas que por algum motivo estão de passagem pela cidade e não tem onde ficar, os chamados migrantes são acolhidos pela Casa do Andarilho em Vitória da Conquista. Além da estadia, eles recebem alimentação e higiene diária por sete dias. De atendimento psicossocial, a gente trabalha também em parceria com toda a rede de proteção a pessoas em situação de rua, então a gente tem parceria com a rede pública, com todos os serviços da rede, fazemos reuniões quinzenalmente para tratar dos assuntos que estejam, dos usuários que estejam na casa, então tem esse suporte também da rede. Uma equipe multidisciplinar também acompanha quem chega a casa. É realizada uma triagem para saber como está a saúde da pessoa, se está apenas de passagem ou se tem familiares para promover a inserção no convívio familiar. O Estado entra como um corresponsável e as instituições também como corresponsáveis, mas a responsabilidade primeira é da família, e a gente vê que tem muita negligência por parte disso. Então a gente tenta, a gente cuida deles, tenta fazer um trabalho de reinserção familiar, reinserção comunitária, com demais órgãos também, e há casos que a gente consegue com sucesso. Fundada em 1998, muita gente já recebeu os cuidados da instituição filantrópica. Atualmente, a casa tem capacidade para receber 60 pessoas. Desse número, 19 são moradores fixos do local, que possuem um tratamento diferenciado. A gente cuida deles, tem todo um acompanhamento específico com eles, porque são usuários fixos. Eles têm uma ala separada deles, e são acompanhados por todo o serviço da rede de saúde, de saúde, de lazer, a gente tem passeios com eles, de terapias também. Eles são acompanhados, os usuários que têm problemas de saúde mental, são acompanhados pela rede de saúde mental também. Solidariedade é a palavra que mantém a casa do andarilho funcionando durante todos esses anos. As doações de alimentos e produtos de higiene pessoal são sempre bem-vindos. No mínimo, é quatro refeições que a casa serve, né? Então, assim, às vezes tem uma necessidade. Hoje a gente tem a parceria de algumas entidades que fornecem alimentos também, alimentos perecíveis, como compra direta, né? Que é um órgão da prefeitura que fornece, como a Mesa Brasil também do SESC, que tem também nos ajudado. Além disso, doar um pouco do tempo também é uma bela maneira de ajudar. A instituição está precisando de voluntários dispostos a fazer a diferença. O trabalho voluntário é muito bem-vindo, né? Doações de roupas, de sapato, principalmente roupas masculinas, né? Porque a gente recebe muitos homens. E, assim, às vezes você não tem muito o que doar, mas o seu trabalho, a sua ajuda, né? Vem aqui, conversa com eles, faz um trabalho lúdico com eles. Ou doa da forma que puder doar, né? A gente aceita todo tipo de doação. Então, vamos lá.